Bendita seja a Maria Mãe de Deus e do Carmelo Bendita seja a Maria Mãe de Deus e do Carmelo Bendita seja por todos A mais feliz criatura Crescendo filha de Adão Do pecado ela foi pura Crescendo filha de Adão Do pecado ela foi pura Bendita seja no céu Quem deseja o nosso bem No céu e na terra bendita Sejas para sempre amém No céu e na terra bendita Sejas para sempre amém Bendito escapulário Que nos reveste de abrigo Essa valiosa prenda Salvaguarda do perigo Essa valiosa prenda Salvaguarda do perigo Bendita virgem do carmo Tão serena e altaneira Jucás mil vezes bendita Em você como padroeira Jucás mil vezes bendita Em você como padroeira Jucás mil vezes bendita Jucás mil vezes bendita Jucás mil vezes bendita